Essa é uma meta de vida realizada, é o que o Emerson Royal tá dizendo após o Corinthians atropelar na decisão da Libertadores. Sete, mano! Sete a zero no nível lenda, pra cima do Independiente. E agora estamos no Mundial de Clubes, mais uma vez, pra tentar conquistar esse título que tanto tentamos. Só que antes disso, temos o último jogo aí do Brasileiro contra o Inter, cara. Então a gente já é campeão, vamos fazer o seguinte, vamos jogar com 100% reservas. Esse é o elenco que vai encarar aí o Colorado e a gente vai encerrar de uma vez o Brasileiro. 1x0 a gente consegue vencer, mano. E olha só o Galo atropelado pelo Atlético Goianiense, 3x0. Conseguimos o título e o Galo perdeu inclusive a liderança, a vice-liderança pro Grêmio. Cairo é pra Série B, Fluminense. E olha só o tricolor carioca, Cuiabá, Bahia e Operário. A seleção do Brasileiro tem o Gabi, tem o Pedro e, cara, tem ali no ataque, né? O Gabi e o Pedro já foram do Flamengo, agora é só um. E do Corinthians é só realmente o Gabigol. Eu não entendi esse critério que os caras usaram. O Grêmio tem 4 jogadores e a gente só tem o Gabi. E aí Mbappé é eleito o melhor jogador do mundo. E se liga aí o Mundial, mano. Vamos enfrentar o Columbus Queen dos Estados Unidos e Manchester United versus Al-Ali. Será que a gente vai de boa ou será que a gente passa perrengue? Mohamed Bin Saeed Stadium, mano. É o palco dessa semifinal, um estágio bem modesto pra uma semifinal de Mundial de Clubes. Mas vamos lá pra dentro. Fortalece o trampo, detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E eu tô sentindo o cheiro de goleada, hein, cara. Ou pelo menos a gente vai passar tranquilo. Eu espero que não tenha nenhuma zebra nessa parada. Mesmo esquema aí da final da Liberta. 12 minutos no nível lenda pra ter muito mais emoção e tempo. E autoriza o árbitro Gabi Toca Nela. Começa o Mundial de Clubes pro Timão. O time do Columbus também é ofensivo, né, cara. Estados Unidos investindo bastante no futebol nos últimos anos. Mas o Brasil tem mais talento. O Ângelo Borges travado. Ele já perdeu vários gols ali na final da Libertadores. Tá questionado, moleque. Domina essa, trabalha no Gabi. Bola pro Maicon. Vem o Timão. Chumbo Grosso prepara ali, toca pro Velasco. Limpa a cara. Não era ali, era no Gabi. Mas deu bom. Olha a tabela Velasco com carimba em cima. Voltou, o Emerson tenta a profundidade ali. Mas é desarmado. Dois do Corinthians marcando. O Juizão marca a falta. Aí o Yuri tocou ela pro Gabi. Já chegou, carimba, guardou. Gabi, gol. Gol do Corinthians. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. Abre o placar na semifinal do Mundial. Corinthians aproveitando a fragilidade do Columbus, cara. Aí tem o Berri. Olha os caras chegando. Tabelinha ali acontece. Vai chegar pro chute? Não. Prefere o passe. Acabou dando mole. Lucas Veríssimo recupera. O Yuri tá sozinho. Lançamentaço pra ele. Vai ficar o goleiro saindo. Yuri Alberto de cobertura. Defendeu no rebote. Ângelo Borges não chega. Quase, quase o segundo do Timão. Bola que sobra aí pro Maicon. O Columbus também dá muito espaço. Assim como o finalista independente na liberta. Velasco carimbando ali a barreira. Mas, cara, a gente tá jogando muito bem, ó. E o time deles não tem saída de bola. Tão apavorados aqui no Mundial. Bola pro Ângelo. Bateu pro gol. Guardou. Gol do Corinthians. Ângelo Borges. O segundo do Timão. Pra mostrar quem é que manda nesse Mundial. Vai pra final desse jeito, mano. Jogando muita bola. Muita bola. Esse time joga muita bola. Valenzuela. Já perdeu ali pro Velasco. O Timão desce novamente. Yuri tentava o passe ali. Acabou sendo desarmado. Briga aí com os caras. Keita, mano. É esse mesmo. É o Keita que tá ali com a posse. Vai voltar lá atrás com o goleirão. Lampson. Bate pra frente. O Emerson já ganha. Corinthians dominando o meio campo. A zaga e o ataque. Tá dominando tudo. Bola no Gabi. Quase que a gente chega a tempo pra finalizar. Eles saem jogando. Ó. Mesmo perdendo, cara. Exceta pra frente. Eles ainda estão defensivos. São poucos jogadores que aparecem lá na frente. Bola vem esticada agora. Consegue uma boa profundidade ali. Mas o Nino trava a jogada. Opa. Zé Gabriel tomou, hein, pai. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Já viu o Ângelo. Bola tocada pra ele. Vamos esperar quem aproxima é o Velasco. Acabou sendo desarmado. Chute à frente. Domina aí o time do Columbus. Bola adiantada. Emerson já recupera pro timão. Maicon protege. Estica ela no Ângelo. De primeira passou. Pediu bola. O Gabi prefere no Yuri. Recebe de volta. O Velasco acabou atrapalhando. Mas o Gabi devolve pra ele. Defendeu. Rebote. Trave. Vai, Yuri. Vai, Yuri Alberto. Ela passa muito perto. Corinthians muito próximo do terceiro gol. Guilherme Arana. Sai bola com o Maicon. Tabelou aí, Velasco. Adiantou ela no Yuri. Chama de tabela. Pai, Gabi. Bota por cima nele. Vamos lá. O Ângelo tá pedindo. Vai, Ângelo. Zagueiro chega. Não tira. Ângelo Borges com ela. É hora de encarar. Vamos no mano a mano. Vai no mano a mano. O Carlinho, nossa, escondeu a bola do marcador. Cheio de habilidade. O tapa ali tem falta, seu juiz. Foi falta no Emerson. E os caras vêm. Bola na área. Subiu Veríssimo. Afasta. Velasco com ela. Já tabela com o Maicon. Tá passando o Ângelo Borges. Livre. Solitário. Lá na frente é pra fazer. Ângelo Borges. E aí, Ângelo Borges. E aí, Magda. Volta por cima. Se na decisão da Libertadores ele foi muito questionado pelos dois gols inacreditáveis que perdeu. Aqui ele não dá sopa pro azar. Um lançamento entre as linhas de defesa do Columbus. Deixou ele sozinho, mano. Olha o tapa do Maicon. Que bolão e que bola. E que frieza pra finalizar na saída do goleirão. E o Columbus vem chegando. O Nino chegou travando ali. Bateu ela na frente. Vamos tentar o último ataque da primeira etapa. Não tem. Fim do primeiro tempo. Corinthians atropelando o Columbus por 3 a 0. Tá na hora da gente tirar quem tá cansado, né? Seta pra baixo. Vai o Zé Gabriel saindo. Entra o Xavier. E, cara, lá na defesa o Emerson e o Arana cansam bastante. Vamos trocar os lateras. Ayrton Lucas e Fagner no jogo. Segunda etapa já tá rolando. E aqui vem o Gabi. Esticou ela no Yuri. Vai chegar. Domina tranquilo. Vem pra área. Vai, protege. Escapa da falta. Volta no Maicon. Bate à direita. Tá 3 a 0. Fora o baile. Corinthians confirmando favoritismo pra essa decisão agora. Vem o Gabi. Vamos distribuir ela na boa pro Ângelo. Vai encarar a marcação. Limpa ela. Vamos, vamos. Apareceu o tapé pro Fagner. Olhou pra área. Cruzamento direto na mão do Lampson. Yuri Alberto. Dominou. Tocou. Gabi gol. Vai tocar. Indo à frente. Angelo Borges. Olha o hat-trick do garoto. Ivan manda essa pro Velasco. Aí a paraela na moral pro Maicon. Vem saindo o timão de novo. Boa bola. Angelo Borges com o Gabi. Aparece o Yuri Alberto. Botou na frente. Pra fazer o quarto. Frango do goleiro. É gol do timão. E Yuri Alberto. Confirmando, como eu disse, o favoritismo nessas semifinais. E cravando a nossa vaga aí pra decisão. Quase que 100% certa. Contra o Manchester City. Manchester United, aliás. Que eles, sim, mano, serão aí pelo menos o time favorito, né? Aí o Zardes. Tá, Belou com o Barry. Ah, a gente já toma, Maicon. Aí o chumbo grosso com o Angelo Borges. Ah, jogada. Ah, é boa. Velasco toma do Gabi. Mas, ah, foi boa, mano. Foi boa nada. Lateral cobrado. O Angelo Borges matou na caixa. Olhou pra... Nossa, que corte seco. Que jogada do Angelo. Gol do Yuri. Gol do Corinthians. 5x0. Uma jogadaça do Angelo Borges. O novo Neymar é habilidoso demais, cara. Um corte ali. O cara acreditou que a gente ia cruzar a bola, mano. Metemos o bolinho em X. O corte com o cruzamento. E aí matou, velho. Jogadaça, velho. Olha aí o lance. Essa merece. Essa merece de novo. O cincão pro Timão. Cabe mais, hein? Cabe mais gol. Tem mais espaço ali. O Angelo correu. Mas a bola foi pro Yuri. Agora sim no Angelo. Borges limpou. Rolou pro Gabi. A gente viu o Gabigol passando livre. Mas o passe foi muito forçado. Três alterações aí no Timão. Já visando a decisão do Mundial. Aqui o lateral já é cobrado. Bola dominada pelo Velasco. Olhou, bateu. Cara, por que o Coutinho não entrou, velho? Eu tirei o Velasco. Tu tá maluco? Vamos tirar ele de novo, mano. Eu acho que não deu certo. A gente já tinha as alterações. Velasco então segue porque a gente já fez as cinco alterações. Aí bola na área pro William. Tentou brigar no alto. Acabou sobrando pro Columbus. Columbus cream. Bola adiantada. Ô, Nino. Aí não, Nino. Aí não, Nino. Vamos lá, defesa. Veríssimo mata a jogada. O juiz sequer deu cartão amarelo. Mas a foto é perigosa. Vamos defender no manual. Mal no manual. A gente defende. Grande de novo no rebote. Vai sobrar. Vai, tira a defesa. Tira, tira, tira daí. Bateu cruzado pra fora, mano. Que chance. A gente pegando aí no manual. A gente tem uma série de goleiro. Não é à toa, moleque. Aí o Ivan já solta a bola lá no Velasco. Fez a jogada de corpo. Deixou na saudade o marcador. E ele vai puxar. Vai sair livre. Goleiro vem. Velasco. 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 Ah, velho. Seria um golaço. O Columbo segue com o zagueiro lá no ataque. Deixando a gente livre pra tabelar, pra pensar a jogada. O Gabi que é o dele. Olha o campo, velho. Tá muito aberto, cara. Se a gente caprichar um pouquinho mais, sai o sexto. Sai o sétimo gol. E bola lançada aí. Complicou agora. Bateu o Ivan. Monstrão o Ivan. O cara da seleção pega muito no timão. Vai ter bola de escanteio aí. Eles tentam fazer o golzinho de honra. Aqui o Veríssimo não tira mais o Ivan. Uh, quase que a gente entra com bola e tudo. Batemos ali de frente com o próprio companheiro, mano. Tem que enquentar. Chegou a marcação. Vacilou. Bola na área. Vai protegendo. Vamos lá. Vamos lá na bola. Na bola. Na bola. O Xavier é monstro. Carrinho venenoso e perigoso ali na grande área. Aqui o Gabi já lançou o William. É pra fazer mais um William. Goleiro pega a bola de cobertura. E a sobra é do timão. Aparece o Ayrton Lucas. Vamos ver pra lá, mano. Vamos pra cá. Samba ali. Tira a marcação. Velasco pra fazer. Tocou no William. Tabelo. Que isso, pai? Mas a gente perde o gol. Cinco minutos de acréscimo. Segue goleada na final da Libertadores. Goleada na semifinal do Mundial. Vamos, Corinthians. Aqui o Marco Antônio esticou. E o Gabi? E o Gabi? Olha com o campo aberto. Todo mundo marcado. Vem livre. Rolou pro William. É pra fazer. Devolveu no Gabi. Bateu. Gabi. Gol. Bola de carinho, mano. É com carinho, bebê. Gol do Corinthians. 6 a 0. O segundo do Gabi na partida. A gente pensou, mano. A gente pensou. Tocou. Sem pressa nenhuma. A defesa deles já tá sem zagueiro. Todos ali na frente. Ficou de boa, né? Um toquezinho categórico do Gabi. E cabe o sexto gol. Cabe o sexto com o Gabi. Olha o hat-trick dele. Ah, mano. Todo mundo ficou marcado. A gente soltou a bomba. Fim de mais um massacre aí do Corinthians. 6 a 0 pra cima do Columbus Green. Mas agora a gente sabe muito bem, né? Acabou a maré de goleadas. Só enfrentamos dois times bem fracos aí. Um na decisão da Liberta. Esse na semifinal do Mundial. Mas agora é o Manchester, né, pai? Ou será que tem zebra? Ou será que não tem, mano? Manchester United 1 a 0 pra cima do Auali. Timão versus United. Cristiano Ronaldo versus Gabigol. O que esperar desse confronto? É a final do Mundial, pai. Tamo junto e até ele no próximo vídeo. Confira um dos dois que estão aí na tela. Enquanto você espera a final do Mundial.